Então nós estamos aqui com o projeto Preservando o Meio Ambiente da Escola Nero Visbrat e a gente vai conhecer um pouquinho desse projeto. Professora, qual é o seu nome? Niura. Isabela. Pedro. Ana Lívia. Então pessoal, me conta um pouquinho sobre o que é o trabalho de vocês. Ah, assim, o trabalho a gente vai mostrar, a gente vai mostrar como é que é a erosão de cada um dos solos. A gente começa falando sobre o primeiro, com vegetação viva, que é na garrafa, porque tem solo coberto, vegetação viva é a grama, a água sai mais transparente com pouca terra. Na garrafa que tem solo coberto com folhas secas, a água também sai mais transparente com pouca terra. E na água que tem solo sem nenhuma cobertura, a água leva com ela bastante terra. Legal, vocês gostaram de fazer o trabalho? Sim. Se divertiram, aprenderam? Sim. Ai, que bom então. E eu fiquei sabendo que tem uma segunda parte do trabalho? Sim. Então vamos ver a segunda parte? Aqui é explicado como a gente pode reciclar o lixo. O lixo, quando jogado na natureza, pode prejudicar o meio ambiente, como poluir os rios e mares, provocando doenças e até a morte dos animais que vivem nos rios e nos mares, provocando enchentes nas cidades. Quando jogamos o lixo na lixeira, ele pode ser reciclado e transformado em outras cores. Podemos utilizar o lixo para fazer brinquedos. E que brinquedos vocês construíram? Tipo, não é a gente que construiu todos esses brinquedos. Cada turma da manhã fez uns brinquedos. E a turma de de tarde, que é a nossa, fez esses brinquedos como um violão, um telefone sem motivo, sabe? Um cainopoli. Um cainopoli. Cai, não cai. Cai, não cai. Vem, vem. Ah, que ele vai e vem. E esse também é um tratorzinho. Esse é um boneco. E também esse barzinho. E esse aqui. E um celularzinho de brincadeira. E até um copozinho. Ai, que legal então. Unindo a sustentabilidade novamente com a brincadeira, com o aprendizado. Muito legal o trabalho de vocês. Parabéns e muito obrigada pela contribuição aqui do Sensação. Obrigada.